Vamos conhecer os melhores atletas de montarias em touros do Brasil. Os finalistas, Monster Energy FBR 2015. De Guzolândia, São Paulo, Luciano Henrique de Castro. Edmilson Gonçalves, de São José do Rio Preto. Dêner Barbosa, de Paulo de Faria. De Catiguá, São Paulo, Francis Gustavo Dezembro. Otávio Aparecido Marino, de Jaci, São Paulo. Fábio Eleutério, de Mira Estrela. Representando o Ribeirão dos Índios, Cláudio Marcelino Montanha Jr. Nilton Batista, de Guzolândia, São Paulo. De São Carlos de Vaí, no Paraná, Marcio Roberto dos Santos. Emerson Martins, de Brito, de Inocência, no Mato Grosso do Sul. Representando Pereira Barreto, Fernando Henrique Novaes. Ademir Cândido, de Terra Boa, Paraná. Dair da Costa, de Arara, São Paulo. Flávio Viana, de General Salgado. Marcos Fernando, de Patrocínio Minas Gerais. Também de Patrocínio, Joander Donato. Lindomar Lino, de Anápolis, Goiás. Representando o Santo Antônio da Barra, Wesley Lourenço. Paulo Lima, de Bezerros, Pernambuco. Rodolfo Alves, da Cidade de Agudo, São Paulo. Júnior César Quaresma, Meridiano, São Paulo. Da Cidade de Montebello, Minas Gerais, Giliard e Antônio. Robson Guedes, de Descalvados, São Paulo. De Boa Esperança, Minas Gerais, André Forzan. Representando o Atibaia, São Paulo, Edmundo Gomes. Alex Aparecido Marcílio, de Macaubal, São Paulo. Douglas Ferreira, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Elvis Vinícius, de Florial, São Paulo. Da Cidade de Morro Agudo, Douglas Lino. José Donizete da Silva, de São José dos Campos, São Paulo. Adriano Bem-Vindo, Patrocínio Minas Gerais. Cristiano da Cunha, de Santa Rita do Passa 4. Juliano Antônio da Silva, de Olímpia. Márcio Aquino, de Mojo Iguaçu. Wesley de Souza, de Caraficuíba. E Marco Antônio Eguchi, de Poa, São Paulo. Estes são os atletas do esporte mais radical do planeta. Estes são os finalistas do Monster Energy FBR 2015.